Fala galera, Max da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de last. Bom galera, eu tô com bastante luz travada aqui, né? Vamos tentar dar um raid insano nessa base aqui, galera. Eu já tinha dado uma olhada nela antes, na verdade eu não sabia que tinha essa base aqui na tropa. De repente, eu tinha deixado o personagem um farm automático e de repente ele ficou travado na tropa, correndo contra o muro dessa base aqui, né? Aí eu vi o tamanho da... Ixi, os cartas online. Eu tinha passado aqui, ano, galera. Olha ele aqui, ó. Oi, Platina. Amigo, amigo, amiguinho, Platina. Amiguinho, ai, você não vai conseguir nada não, tome. Caraca, 115 na testa? Tome. Boa, munição de 12. Eu já tô com uma 12, né? Já trouxe a munição, tá bom demais, só agradece. Vamos começar ali o raid então, né, Ben? É, parece que tá de titânio ali, pode pegar a... Espera a explodir aqui, né, troço? Não, fica um barulhão na desgrama. É, aparentemente tá de titânio, galera, por dentro. O que eu já tinha visto ali? Ai, ó, tá de titânio mesmo. Eu vi pela fundação lá, galera. Era uma fundação meia preta, né? Então eu imaginei que tivesse de titânio. Já coloquei uma cama ali fora. Vai dar a porta, que dá dois, bom. Ah, meu Deus. Poxa vida, tropa. Bom, ainda bem que eu tinha colocado a cama aqui fora, né? Bom, consegui colocar aqui. Faltou duas C4 só. São 14 C4 numa porta de titânio, né, tropa? Nossa, já estamos no loot. Ai, vamos quebrar tudo isso aqui, Glenn. Vou nem levar o loot embora. Vamos quebrar tudo. Vou dar prejuízo para os caras. Ah, bom. Cuidado, rapaz. Na bomba explode. Eu avisei. Bom, não me deu tempo de avisar, tropa. Eu acho que ele não conseguiu escutar. Olha, a porta aberta. Se quisesse ir lá, galera. Mas o gabinete está aqui, né? Já sei que o gabinete está aqui. Porque senão o cara não ia o país. Nossa, você é um tanto de sulfur. Ah, o sulfur eu vou levar embora. Vai, abre. Toma na testa. Platina e respeita o alfa também. Ih, morreu a bosta. Ah, não. O sulfur eu vou levar, tropa. O sulfur eu vou levar embora. É muito sulfur. Meu amigo. Geralmente, galera, quando acontece aqui, ó. É uma base muito grande. É muita gente que joga numa base dessa. Então o que você tem que fazer é quebrar todo o luxo, tropa. Esquece o luxo de levar embora. Quebra tudo o luxo. Dá prejuízo para os caras. Quebra a cama que você puder. E não apavora, galera, para pegar o luxo, tá? Porque vai logar um, loga outro, loga outro. Daqui a pouco tem 50 caras aqui dentro da base. E você simplesmente não consegue levar nada daqui, né? Então é isso que você tem que fazer, galera. Entrando numa base desse tamanho, você sabe que tem muita gente jogando junto. Galera, quebra tudo que você puder. Quebra tudo. E fica ali perturbando os caras até o luxo sumir, tropa. E até o luxo sumir tudo. Não deixa sobrar nada, bem. Estou vendo se tem bomba óleo aqui, galera. Ó, tem arma ali. Dá para me pegar para quebrar os baús, né? Eu vou usar bomba óleo mesmo, galera. Ah, mano! Bom, galera, vou levar esse luxo aqui embora. Esse luxo do sufuro, né, pai? Bom, então é isso aí. Já levei o luxo do sufuro lá embora. E já voltei da base aqui, né, tropa? Com uma usa, né? E voltei full ferro, né? Daí trouxe também um pouquinho de bandagem, né? Que eu estava sem bandagem também, né, tropa? Então... Ixi, os caras já trancaram aqui, galera. Ah, e ferrou tudo. Vou usar TNT mesmo. Aí, é isso que foi o problema, galera. Eu usei tudo minha bomba óleo para quebrar os baús. Agora o Alpha está sem bomba óleo, usando TNT, dinamite, para poder quebrar a parede de pedra, meu Deus do céu. Quer dizer, de madeira, né? Quebrou, beleza? Ai, merda. Tem mais uma aqui ainda. Não é possível. Ah, vamos usar. Não está nem aí, não, galera. Vamos usar a bomba. Já apagou o raio, né, galera? Já apagou tudo. Ele deve estar juntando o luxo lá dentro, galera. Eu tenho que voltar lá o mais rápido possível. Antes que ele acaba guardando o luxo de volta, né, bem? Caramba, estou usando 6 TNT aqui já que eu usei, ó. Por causa de bobeira, galera. Meu Deus do céu. Eu não podia ter usado aquela... Tinha que ter pegado aquelas luzes, né? A SMG que estava dando o baú. Ah, merda. Acho que foi por aqui que eu entrei aquela hora, né? Foi, foi por aqui, ó. Aqui, ó. Ixi, nossa. Tem rastreador ali agora. Beleza? Quebra, 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 quebra. Quebrou, beleza. Não quebrou, não. Pô, pê, como assim, meu Deus? É 4 de... Essa é 4, né, mas eu coloquei... Eu coloquei 4. Agora quebrou. Por que que não tinha quebrado antes essa bosta? Olha, e nem a porta aqui é de ferro não quebrou. Essa bomba toda bugada aí, meu Deus. É last day bugs off hackers, bem. É isso mesmo. Vai fazer o que, né, tropa? É a vida. É a vida do boiadeiro. Tem corda aqui, ó. E dá pra... Amor, está juntando o luxo mais importante. Basta aqui, ó. Ah, já sei o que aconteceu, galera. Ah, bando aí, Platino. Cuidado, vai explodir, hein. Eu avisei, eu avisei. Vai explodir o Platino. Nossa, tem mais uma arrastadora aqui. Vamos ter que quebrar, galera. Vamos ter que quebrar. Ah, bando. Corre, meu Deus. Ih, agora quebrou. Ah, consegui esconder, hein. Beleza. Oi, Platino. Ah, bando aí. Libera, libera, libera. Chuva de 42. Platino, respeito off me. Ah, bando, vai explodir. Quebra logo o arrastador, meu Deus do céu. Olha o outro aqui. Está fabricando arma, certeza. Não vai fabricar nada aqui, não, Platino. Aqui não, meu bem. Aqui não, meu filho. Está todo o Void Lab do Alpha, bem bonito. Do mestre do Void Lab. Ele vai com a rata do 8 também. Nossa, tem mais duas simpatas. Meu Deus do céu, quebrou. Caiu na bomba de novo. Não aprende, não, é? Oi, Platino. Libera, libera, libera. Libera, morreu igual a bossa. Platino, respeito off me. Essa M762, galera. Eu peguei... Ai, nossa senhora. Olha o luxo que eles estavam guardando. Ixi. Oi, Platino. Morreu. E nada bom, vai explodir. Avisei, né? Eu acho que aqui está o luxo que eles estavam guardando, galera. Vamos quebrar a cama deles aqui. Já vai nascer na praia. Vamos quebrar tudo que tiver aqui, galera. Vamos quebrar tudo. Vamos usar essas bombas ou tudo que nós temos aqui. E jogar tudo o luxo no chão, bem. Já estou nao de juntar o luxo, né? Perdeu tempo juntando o luxo. Eu vou quebrar tudo de volta. É, eu vou pegar o luxo agora. O cara estava dormindo, galera. Com essa M762. E os caras não pegam arma. É isso que eu falo para você, troca. Os caras apavoram. Vai e não pega as SMG2 que estavam lá no chão, ó. Que eu tinha quebrado. Isso que guarda tudo de volta. Não adianta nada, né? Vai perder o luxo de qualquer jeito. Vou tentar segurar isso aqui, o maço aqui dentro, ó. Porque já já o luxo começa a cair, a sumir, né? Olha pra gente, nossa. Eu acho que tem uma rastradora aqui dentro, ó. Tô com medo de entrar. Não, que morreu. Nossa, tem mais lucha aqui ainda. Meu Deus do céu. Vou quebrar tudo aqui. Ih, meu Deus do céu. Colocou a rastradora. Já era. Agora que eu não sei o que fazer não, galera. É, depois eu chego e não tenho o que fazer. Se eu tivesse deixado o baú ali, né? Eu teria conseguido... Aí me esconder atrás do baú. Aí o platina é esperto, ó. Pô, mas pelo menos o luxo ali agora, né, tropa? Vou tentar ficar perturbando eles aqui, galera. O máximo que der. Pra deixar os luchos todos sumir, né? Ó, daqui já tá sumindo tudo já, ó. Meu Deus do céu. Cadê uma arma? Cadê uma arma? Nossa, o platina é muito ruim de mina, meu Deus do céu. Ai, me falta. Libera, libera. Opa. Como assim? Vai, tropa. Não tem... Mas aqui é servidor BR. Tem que contar todos os danos. Ah, tropa. Enfim, é leste, né, tropa. Não adianta. Não tem que... Não adianta nem querer reclamar, tropa. É leste, né? Bem leste sendo leste. Como sempre. E não é bug do servidor, né, tropa? Porque geralmente acontece isso, né? Quando... É, bug o servidor, você... É, geralmente você tá quebrando um galão, por exemplo. Você não consegue quebrar o galão, né? Você bate, bate no galão, mas ele não quebra. Só que ali... Não aconteceu isso, tropa. Por quê? Porque a munição da M4 tava... É... Tava acabando, né? Então usou a M4... A munição da M4. Só não contou o dano, né? Contou só o primeiro. Então é bug do encroquement, tropa. Bug do servidor, né? E não tem o que fazer, galera. Não adianta ficar chorando. Não adianta ficar aí reclamando. Porque... A culpa é do jogo. Não tem o que fazer. Não adianta esperar que eles vão fazer alguma coisa. Porque eles não vai, né, bem? Então... É isso aí. Bom, galera. É... Já vou anunciar pra vocês também aí da tropa. O servidor, tá? Pra quem não entrou no servidor ainda. Tem um servidor aí sobre o solo do, tá? Que... Iniciou ontem, tá, galera? Quer dizer, né? Iniciou hoje de manhã, né? Então, pra finalizar. Se você que não entrou no servidor ainda, já corre lá e entra no servidor. Bem, eu vou deixar o nome e a senha do servidor aqui na descrição do vídeo, tá bom? Lembra também, tropa. Tem um canal de lives, tá? Que a partir do... Eu ia fazer a partir de ontem, né, tropa. Segunda-feira. E eu ia começar a fazer live. Mas eu vou deixar eu fazer no ano que vem, tropa. A partir da... No primeiro... Enfim, é... Começar o ano bem aí, né, galera? Fazendo live já. Pra vocês, tá bom? Então se inscreve no canal aí, tropa. Vamos chegar logo aí a 1k de inscritos lá no canal. E aí eu já começo a fazer a live pra gente, tá bom? Nossa, tão descerindo aqui, ó. Isso aqui é a base que eu tava dando o Going Dep 1, tropa. E o Platinovski... Ele ficou off, né? Ele deixou o Alpha aqui trancado aqui dentro. E ficou... E saiu do jogo, né? Foi esperto, né, tropa. Daí eu tive a liberação, né? Então se eu tivesse pegado o loot dele... Já que eu não tinha loot, né? Mas se eu tivesse pegado o loot dele... Eu teria perdido tudo, né, tropa? Porque eu tinha que ter dado liberação, né? Então não ia adiantar nada. E é isso que eu falo pra vocês fazerem, galera. O cara entrou dentro da sua base ali. Tá num local... É... Num local trancado. Tá perigoso você abrir a porta e o cara pegar o seu gabinete. Dá liberação, galera. Vai farmar. Vai fazer alguma coisa. Ou se você não quer farmar, não quer fazer mais nada... Sai do jogo. Fica off. Deixa o cara dentro da sua base trancado. Uma hora ele vai cansar e vai sair do seu... Vai dar liberação da sua base, tá? Não precisa se preocupar, galera. Uma hora ele vai sair. E se você tiver com vontade de farmar, galera... Vai farmar, né? Dá liberação. Automata nasce no local aleatório. Vai farmando ali perto da sua base. Faz um jarvãozinho do lado da sua base. Faz um jarvãozinho ali. E vai guardando o loot ali, tropa. Depois quando o cara der liberação... Você pega o loot do jarvão e leva todo pra sua base, tá bom? Então faz isso aí, galera. Você não vai tomar o Goang Dep, né? Hoje mesmo tô jogando um servidor FURI ali. Deu um Goang Dep insano nos Platinowski, tropa. Insano mesmo. A base toda full steel já dos Platinowski. Tinha três pessoas, galera. E tomaram o Goang Dep insano do Alpha, né, bem? Colocaram uma bomba até pra matar o Alpha. Mas eu tinha um reviver, né? E aí já revivi do lado do gabinete. E por incrível que pareça, usei só uma bomba a hora, né? Porque os Platinowski colocaram a bomba pra matar o Alpha. Colocou justo junto com o gabinete. Aí já metade do gabinete já foi a vida, né, tropa. Pela própria bomba dele, né? Então eu coloquei só mais uma. E já coloquei o gabinete ali. E daí aquele famoso raid... Enfim, raid de uma bomba só, né, tropa. O raid mais lucrativo que tem, né, bem? Que a base tava full loot. Bomba nenhuma, né? E o próprio Platinowski tava ajudando o Alpha a raidar, né, bem? Bom, é isso aí, galera. Vou só levar esse loot aqui embora pra base agora. Então é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Se inscreve no canal. Tamo junto a nós. Valeu e tchau. Obrigado. Fui, Platin... Agora você vai morrer, seu Platinowski safado. Deixou o Alpha aqui esperando ontem, ó. Tome, na testa do Platinowski. Então é isso, galera. Valeu. Fui.